Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês as suculentas que tem brotação espontânea no tronco. Tem muita equeveria, tem muita planta bonita, são 10 plantinhas que eu selecionei para vocês hoje. Espero que vocês gostem, é uma seleção diferente daquela seleção anterior, eu acho né? Espero que sim, e eu espero que vocês gostem, deixe o like para mim, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram, eu estou como Jardim da Ponto Márcia. Bora para o vídeo? Antes de começar a seleção, quero deixar o recado novamente a respeito da ação entre amigas, para ajudar a Vilmarina Santos. O sorteio vai ser mais ou menos em outubro, por volta de meados de outubro. Vou deixar a fotinha aqui das plantinhas, que eu estou disponibilizando para o sorteio. Queria mencionar aqui, todos os canais que estão participando também do sorteio, enfatizando que muitos desses canais, eles estão auxiliando, não só com os prêmios, mas com o pagamento do frete, que vai ser totalmente grátis para vocês, tá bom? Gostaria de agradecer a todas as pessoas que já contribuíram. O sorteio vai ser lá no canal da Hilda do Paraíso Verde, tá bom? É isso, obrigada, bora para o vídeo. A equeveria, que eu vou mostrar para vocês, que tem brotações laterais, é essa daqui. Essa daqui chegou no meu cultivo em janeiro desse ano. É uma planta, ela chama Equeveria Violet. Eu não estou cultivando ela no sol pleno. Essa aqui, gente, o que aconteceu com ela? Ela melou uma vez comigo. Daí, eu tirei, né? Plantei nessa latinha, diminui o vaso dela e consegui recuperar essa planta. Na próxima temporada de chuva, eu pretendo colocar ela sob o todo ou colocar ela em algum local, talvez embaixo aqui, ó, dessa cobertura, para ela pegar menos chuva, né? E ela tem essa brotação lateral aqui, gente, ó, cultivando ela num vaso menor para evitar, né, de excesso de umidade. E eu gostei muito porque ela se recuperou muito lindamente aqui, gente, ó. Olha que gracinha que ela está nessa latinha. E ela dá essas brotações laterais, olha que linda. Faz tempo que eu estou querendo mostrar essa planta para vocês. Equeveria Violet. Aqui no meu cultivo, meia sombra, tá? Meia sombra, umas duas horas eu quero mostrar. É a Snowball. Essa também, olha, deu brotação lateral. Achei super legal. É uma Equeveria também. Essa veio lá da Bettina, do canal Bettina Plantas. Adorei essa planta aqui. Eu tenho mais uma muda dela que eu vou juntar com essa daqui para fazer um vasinho mais cheinho. Também essa, gente, quando você cultiva ela com mais sol, ela fica... Fica um pouquinho mais fechada, tá? Essa aqui eu estou cultivando com menos sol. Umas duas a três horas de sol por dia. Na luminosidade, né? No tempo, né? Nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Mas é um sol só mais o da manhã que tá pegando. Aí ele ficou assim, ó, mais abertinho. Senão, ele fica mais compacto, mais fechadinho. Essa planta é muito bonitinha, viu? Ela é... Não cresce muito. É uma planta pequena. A terceira plantinha que eu quero mostrar é essa pulvinata frost. Eu acho essa planta um pouquinho mais difícil de cultivar. Aqui no meu cultivo também está a meia sombra. É... Eu acho ela meio... Ela vira arvoreta. Também tá dando bastante broto, ó. Broto lá na base da planta. Mas ela dá bastante haste floral, ó. Essa aqui já tem cara de haste, tá? As que estão mais aqui na base seriam mais aqui, ó. Tá vendo? Essas mais embaixo. Eu já acho que são brotos naturais dela. Mas esses que dão aqui em cima, ó. Já são haste floral. Não gosto muito que dê muita haste. A floração é bem bonita, bem intensa a cor. Mas eu acho que enfraquece um pouco essa planta aqui, viu? É uma das poucas que eu acho que enfraquece. Então, essa daqui, por exemplo, estou cultivando em menos sol também. Tá aqui junto com as outras, nesse cantinho de cá. E eu achei que ela se adaptou melhor com menos sol do que com mais sol. A quarta suculenta que eu vou apresentar pra vocês é a springjade. Essa aqui é uma cedevéria. A springjade é muito mesmo, é muito generosa na brotação lateral. Olha, gente. Ela brota muito, mas ela brota muito mesmo. Olha só que lindo que fica aqui em arranjos. Ela enche o vaso. Eu tenho vídeo de quando eu montei isso daqui. Olha só as brotações aqui embaixo, tá vendo? Essa planta aqui brota muito, gente. Brota muito mesmo. Eu vou mostrar o outro vaso que eu tenho, que ela está também super brotando. Pra vocês darem uma olhada. Essa outra aqui, ó. É a súpia, tá bom? Aqui é o Sedum paquifilum jetbeats. E aqui é aquele que eu gosto de falar que some. É o Album autum. Acho que é assim que fala. Sedum. Depois eu ponho o nome na tela pra vocês terem o nome certinho. Olha só. É uma planta linda de muito fácil cultivo. Na última temporada de chuva, ela pegou o oídio. Mas o oídio, essa temporada, foi meio atípico, né? Então, vamos ver se essa próxima temporada, ela fica bem. Fica bem como ficou na anterior, tá? Doença. Toda suculenta pode pegar, né, gente? Não é porque ela é de fácil cultivo que ela não pega doença, né? Ainda mais quando vem uma temporada de chuva tão severa como foi a do ano passado, tá? Eu cultivo essa planta aqui, nesse local, com meio período de sol. Deve dar umas 5 horas de sol por dia, tá? E ela cresce muito compacta, olha. Muito linda essa planta. O outro vaso que eu tenho da Cedevéria... É... Ai, que medo de pegar. É essa daqui, ó. Olha só quanta brotação lateral que ela tem, gente. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Até pendeu por causa do peso. Olha que lindo que tá isso aqui, ó. Olha aqui embaixo. Essa aqui é realmente... É uma planta generosa. Ela tá dando aí, ó, um efeito pendente. Ai, que lindinho. Olha lá os dois dorminhocos ali, ó. E eu acho que é uma planta realmente que eu acho que vale a pena todo mundo cultivar. Hoje em dia, eu não tenho mais visto tanto dela. Mas teve um tempo que era muito fácil de achar. É... Essa aqui eu comprei numa floricultura local, viu? Muita suculenta que tem dado brotações no tronco espontâneas. É essa puddy. Essa aqui, gente, ó. Veja que no inverno ela fica mais colorida. Ela fica com essas pintinhas, tá vendo, ó. É uma roseta muito perfeita, gente. Olha, que linda. Essa eu já cultivo com umas sete horas de sol por dia. Veja que, ó, aqui embaixo, ó, tá dando brotações. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ó, esse aqui é uma brotação espontânea. Essa outra também. Aqui embaixo, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá tendo brotos lá embaixo, ó. Tá vendo ali no fundo? Começou agora, gente, essa planta fazer isso. É uma planta que, por folha, demora bastante pra brotar, tá? Por corte e decapitação... Olha, ó. Tem mais um broto ali, ó. Tá vendo? Por corte, já se reproduz muito bem. Ela brota no tronco. Se você fizer a decapitação, ela brota muito fartamente no tronco. Quando você corta. Só que, essa brotação espontânea demorou um pouquinho mais aqui pra acontecer. Mas agora tá vindo bastante broto. Então, eu tô gostando muito do comportamento dessa cedevéria. Olha que gracinha que tá. Ela tá enchendo o vaso, né? E é muito gostoso quando a planta enche o vaso sozinha. Olha que linda. Essa planta que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui, ó. É um pacifito. Pacifito Baby Finger. Ó. Ele cresce como arvoretinha. Olha que coisa mais linda que é essa planta, gente. Essa... Ele é levemente lilás. E ele tá dando muita brotação agora, ó. Olha só quantos brotos aqui embaixo tá saindo. Olha aqui, ó. Eu tô impressionada, porque eu não sabia que essa planta fazia isso. Olha aqui. Aqui eu cortei, né? Olha aqui, ó. Mas isso aqui é a brotação espontânea dele, tá? Eu achei muito legal essa brotação que tá dando aqui espontaneamente. Ela dá muita haste floral também, tá, gente? Eu recentemente retirei várias hastes florais aqui pra... Dessa planta aqui. Mas, fora isso, eu tô gostando de ver que ela tá brotando na base, ó. No tronco. Muito legal isso. Adorei. Eu acho de fácil cultivo. Cresceu, sabe assim, cresceu bem na temporada de chuva. Pegou, quer ver, ó. Ele chegou aqui em agosto de 2021. Pegou toda a temporada de chuvas, tá? E não sentiu tanto, não. Por isso eu achei de fácil cultivo. Lógico que o meu clima aqui, o meu substrato é bem drenante, né? Então, é o tipo de cultivo que, pra mim, no tempo é bom. Porque ele não deu fungo, não deu doença. Aí é legal pra mim que cultivo todas no tempo. Gente, a sétima suculenta que eu vou mostrar hoje. Essa daqui tá muito linda ainda. Tá começando a perder a coloração rosada. Será que vocês estão enxergando direitinho, meu Deus? Essa daqui é a Cedeveria Blue Elf. Ela também tá sendo vendida aqui como Equeveria Blue Apple, tá? É a mesma. Olha só. Ela também dá muita brotação na base. Olha que linda que tá essa planta. A florzinha dela é amarela. Olha que gracinha. Olha só. Essa aqui também é uma planta que é uma delícia cultivar. Não dá problema nenhum. Nunca me deu dor de cabeça essa planta, gente. Muito fácil o cultivo. Olha só. Muito prolífica. Nunca fiz poda. Nunca precisei fazer poda. Ela se multiplicou sozinha. Eu só tinha uma cabecinha dessa, tá, gente? Uma, hein? Vamos ver se eu tenho a data. Ah, eu não tenho a data de quando chegou. Mas faz tempo. Eu devo ter essa aqui desde 2020, mais ou menos. Deve ter uns dois anos comigo já. Sozinha. Eu tinha uma cabeça só dessa. E ela se transformou nessa belezinha que tá aqui hoje pra vocês verem. Eu cultivo ela, então, a sol pleno. Essa aqui tá em sol pleníssimo, tá? Sete a oito horas de sol por dia. Uma planta que resiste muito bem à falta d'água. E que ganha essa coloração magnífica na época do inverno. Somente no inverno. No verão, quando chegar a época de chuvas, ela vai ficar toda verdinha. Mas ela é linda, gente. Na época de chuvas também. O formato dela é muito bonitinho. E cultivando ela em sol pleno, ela fica... Mantém a compactação. Ela só perde a coloração. A etapa supulenta é a Pretty and Pink. Essa planta também tem um outro nome. Que agora eu esqueci. Se eu lembrar, eu deixo na tela. Olha só como ela tá compacta. Quando ela chegou aqui, ela era bem aberta. As folhas dela eram bem largas. Agora ela tá bem gordinha. E olha as brotações aqui embaixo, gente. Olha que gracinha. Essa plantinha aqui também cresce muito rápido. Enche o vaso também. Eu acho super fácil o cultivo. Não tive problemas nenhum com ela até agora. Embora ela tenha chegado... Ah, lembrei. Graptovera marpim, tá? Eu acho que ela chegou... Deixa eu ver se tem a data aqui. Chegou em abril desse ano. Então, ela não pegou a temporada toda de chuvas comigo. Mas... Ela tem o maior carinha de ser... Muito resistente a excesso de água, tá? Cultivo ela com 7 a 8 horas de sol. E ela nem queimar, não queimou. Ai, gente. Olha. Lindíssima, tá? Agora... Ela tem recebido, na verdade, água... Porque o meu marido... Eu tô cultivando ela aqui, ó. Penduradinha aqui, ó. E quando o meu marido dá água lá pras plantas dele... Sempre cai água aqui nesse vaso. E ela tem recebido bastante água, viu? Aí, às vezes... É por isso que eu tô achando que ela nem vai sentir tanto a chuva, tá? Ela tá indo super bem por aqui. Reprodução por folha também foi muito fácil. Reproduziu bastante. Eu nem cortei. Porque Graptovera, gente... Sempre reproduz bem por folha, tá? Pelo menos as que eu testei aqui. E aí... Eu já nem tentei cortar. Olha como ela é linda. Já chegou com bastante cabecinha. E eu deixei ela assim mesmo. E ela começou agora, então... A aumentar sozinha. Olha que graça. Vale a pena vocês cultivarem essa daqui, tá? Agora eu vou mostrar mais uma Equeveria... Que é super prolífica. Que é a Elegance. Olha, gente. A Elegance. Olha que linda que ela tá... Nesse vasinho. Essa planta é prolífica, tá? Ela dá muita. Mas dá muita muda. E ela tem potencial de crescimento. Ela pode ficar uma roseta bem grande. Mas... Ela não gosta de excesso de umidade. Essa daqui eu tô cultivando no tempo. Pega toda a chuva possível. Cresceu lindamente. Mas eu já tive uma que não. Que não cresceu lindamente. Que morreu por causa de excesso de água. Então fica de olho na Elegance. No tempo com excesso de chuva. Porque ela pode melar facilmente, tá? Esse vaso aqui, né? De concreto. Que eu fiz faz tempo. Talvez seja por isso que ela não tenha melado. Mas... Apesar que a outra também estava num vaso de concreto, né? Mesmo assim, melou. Então é assim. É uma planta que eu achei mais suscetível. A excesso de umidade. Tá bom? Outra plantinha, gente. Ah, e a Elegance eu tô cultivando a meia sombra, tá? Outra suculenta que eu acho. Que também é bem prolífica. É a Shamrock. Shamrock ou... Ai, como é que era o outro nome dela mesmo? Ela também tem dois nomes aí na praça, tá, gente? Ah, não vou conseguir lembrar agora, não. Ela também, olha, brotou espontaneamente e deu essa mini colônia. Olha aqui, ó. Tem mais outro broto aqui, ó. A minha demorou um pouquinho pra enraizar quando chegou. Essa coloração na folha que é o charme dela, tá? Eu não tentei reproduzir por folha. Essa daqui ainda não tentei. E também eu não... Não fiz decapitação pra saber. Como ela ficou muito debilitada quando chegou, ela demorou bastante pra pegar. Às vezes acontece, sabe? De demorar pra pegar. Às vezes eu não plantei direito. Daí ela ficou... Demorou bastante pra ir pra frente. Mas depois que ela pegou, enraizou bem, olha como ela ficou linda, gente. O bacana dela são essas manchas. Essas manchas só aparecem também na época do frio. Na chuva, desaparece totalmente essas manchinhas. Ela fica verdinha, tá? Olha que gracinha. Prolífica, com brotação espontânea no caule. Essa outra aqui do lado é o Mendonze, tá? É o Graptopetalum Mendonze. E eu acho que tem um pedacinho de mirinai, que é esse outro aqui, ó. Pequenininho que tá aqui, ó. Esse menor é o mirinai e esse maior é o Mendonze. O cultivo dessa planta aqui tá sendo com 6 horas de sol, mais ou menos. Eu acho que já deu 10 plantas, mas eu vou só mostrar essa daqui, olha. Essa aqui é uma híbrida de Paula. É uma plantinha que eu comprei no supermercado, gente. Faz muito tempo. Ela tem pelinhos. Ela é levemente, como chama aquilo? Pilosa, né? Ela tem, assim, uma leve textura parecida com a buvinata. Com essa daqui, ó. Mas ela é bem menos aveludada, tá? Ela é levemente aveludada. Essa planta, gente, o que eu posso falar é que eu não acho ela muito de fácil cultivo. Porque ela pega olho negro com facilidade. Mas o barato dela, gente, é que ela faz isso, ó. Ela faz uma arvoreta aqui, ó. E ela dá muita brotação na base. Ela seja, assim, uma planta que pega olho negro. Ainda assim, claro que você tem que tratar, né? Passar um sulfatinho de cobre nela, tal. Mas ela forma esse tipo de arranjo, sabe? Assim, de brotação, de colônia. Ah, eu acho muito lindo, gente. Então, quando ela está sob um estresse muito forte, ela fica vermelha. As folhas dela aqui na beira, aqui, ó. Ela fica vermelhinha. Esse ano, as minhas não ficaram, tá? Mas ela fica vermelhinha, sim. E é muito bonito isso. Embora ela seja uma planta simples, que muita gente não valoriza, eu gosto dela. Porque ela tem essa característica, ó. Olha, dá para vocês terem que... Levemente aveludada, que ela tem um pouquinho, olha só, de pelinhos. Acho que deu para vocês enxergarem, né? Essa é uma plantinha que ela não é, então, uma planta de pedigree. Ela não tem pedigree, porque ela é muito comum, tá? Mas eu gosto muito dela, porque ela tem essa característica. Infelizmente, ela mela com facilidade e pega olho negro. Mas eu acho ela lindinha, gente. Pelo formato, pela brotação. Por isso, eu continuo cultivando essa planta. Vou, então, encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje, então, eu mostrei para vocês muitas plantinhas que são prolíficas, com brotações no tronco. Espero ter mostrado algumas inéditas aí para vocês, tá? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!